Estação Tec, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago aqui 5 smartphones para você comprar com 300 reais, pessoal. Pois é, imagina só você comprar um smartphone com 300 reais, é difícil, mas é possível. Vale lembrar que esse vídeo é óbvio que eu estarei trazendo smartphones usados, porque novo é bem difícil você encontrar nessa faixa de preço, a não ser que seja importado e mesmo assim seriam os modelos mais básicos possíveis. Então, nessa situação, eu acho que abaixo de 500 reais é muito mais fácil você comprar um celular usado, mas que tenha em boas condições. Aí é claro, vai aí depender do comprador, né? No caso do comprador não, no caso do vendedor que você estiver negociando, mas eu vou mostrar opções que não são tipo raras de achar por esse preço, na verdade que são bem comuns, basta então você só encontrar aí às vezes um mais novo, com menos uso e por aí vai, certo? Mas então é isso, vamos lá para o primeiro smartphone. Bem pessoal, então o primeiro celular da lista que eu trago para vocês é o Motorola Moto G5. Se você der uma olhada aí no mercado de usados, como no Marketplace do Facebook, na OLX ou algum outro mercado de usados aí da sua região, você vai estar encontrando aí modelinhos na faixa aí de 300 a 400 até 500 reais, dependendo. Porque você tem que ficar atento com qual Moto G5 é, já que tem três versões, o G5, G5 Plus e o G5S Plus. E com certeza o G5 é o mais basicão e o G5S Plus é o mais top entre eles, tá? Todos eles lançados aí mais ou menos na mesma faixa, mas vai por mim, todos eles têm uma boa configuração, tá? O Moto G5 ele conta com Snapdragon 430, o que é um processador relativamente bom, logicamente que está longe de ser o melhor da atualidade, né? Muito longe disso, mas você vai conseguir rodar jogos bacanas com ele, até um Free Fire e outros jogos do tipo. E eu sei que tem muita gente que fala que o Free Fire roda em qualquer coisa, mas o fato é que por 300 reais é difícil você achar um smartphone que vai dar conta de rodar esse jogo bem, tá? Porque eu não estou falando de rodar a 10, 15 FPS, estou falando de rodar pelo menos aí a 30 para cima, que seria o mínimo para você jogar um jogo competitivo, tá? Então, esse Snapdragon 430 vai conseguir rodar, já que é um octa-core de 1.4 GHz, juntamente com 1.1 GHz, ou seja, 4 barra 4, né? E se você encontrar um G5 Plus, você já vai ter um Snapdragon 625, que já é um processador bem melhorzinho, tá? Vai lembrar que tanto o G5 quanto o G5 Plus, você encontra com 2 GB de memória e 32 GB de memória interna. Então, 2 GB de RAM e 32 GB de memória. Então, um celular que vale muito a pena você estar comprando aí e usado, basta encontrar em condições boas. Então, foi esse, os primeiros celulares da lista, que na verdade são 3 modelos, mas com certeza vai ser mais difícil de você encontrar o G5 S Plus. Se de repente você encontrar, saiba que ele é o melhor desses 3, tá bom? Então, é esse aqui, é o primeiro celular da lista. Bem, pessoal, o próximo celular que eu trago na lista é o Galaxy J4, tá? Ele é um celular básico aí, não tem um custo-benefício tão bom quanto alguns da Motorola usados, mas você vai ter um celular bacana. Vale lembrar que por R$300, não adianta você querer exigir jogar jogos atuais em gráficos bons ou até mesmo ter vários aplicativos e coisas rodando, tá? Eu tinha um G4 até ano passado e assim, dá pra você usar tranquilamente, tá? Até ano passado não, até o começo desse ano. E dá pra você usar, desde que você não exija muito, tá? E eu encontrei uns J4s aí em torno de R$300 até R$400, né? Eu sei que aí já tá passando, mas eu vou colocar na tela aí os que eu achei, somente os que tão funcionando, obviamente, né? E você encontra aí com um modelo de 32GB, mas fique atento porque tem o J4, o J4 Core e o J4 Plus, tá? Então fique bastante atento com essas especificações, já que o J4 padrão, né, ele é o piorzinho da nossa lista. Mas todos eles contam com o Snapdragon, apenas o J4 basicão, que tem o Exynos 7 Quad Core. Já o J4 Core normal e o Plus contam com o Snapdragon 425, tá? E o que mais vai mudar aí, às vezes, é GPU, tá? Vale a pena ressaltar que o J4 Plus tem 2GB de memória RAM e 32GB de memória interna. Já o padrão, que é o Core, né, tem 1GB e 16GB de memória máxima. Então fique atento pra qual deles você vai pegar. Se possível, procure o modelo Plus, tá? Porque o J4 Core até que é interessante, mas você aí vai ter apenas 1GB de memória RAM e eu não acho muito viável pra 2020. Então fique bem atento para pegar o J4 Plus, tá? É esse que eu estou recomendando aqui no momento, beleza? Você vai ter 2GB de memória RAM, Snapdragon 425, que dá conta de rodar jogos aí bacana, uma tela IPS LCD, que até então é boa, e 32GB de memória, o que vai te suprir as necessidades básicas de aplicativos e jogos, tá bom? Então é esse aqui o segundo celular da lista. Bem, pessoal, o próximo celular aqui da lista, mais uma vez, sendo o Galaxy da linha J, porque atualmente é uma linha que já meio que está sendo descontinuada, já que a Samsung entrou pra série A, então o pessoal está vendendo esses celulares por um precinho bem acessível, tá? E tem 2 modelos do Galaxy J6 que eu posso comentar com vocês aqui, o J6 e o J6 Plus. Fique bastante atento em qual deles você vai encontrar, tá? O J6 normal já é um celular bacana, eu encontrei inclusive um com ótimo estado por apenas 300 reais, tá? Então vai depender aí, mas você consegue até encontrar sim, tá? O J6 Plus eu já não vou garantir pra vocês, tá bom? Vai lembrar que ele é um celular que conta com octa-core de 1.6 GHz, tá? Só que o J6 Plus, por algum motivo, tem um quad-core de apenas 1.4 GHz. Então sim, o J6 padrão, ele é o melhorzinho, por mais que o Plus, entre aspas, era pra ser melhor, né? Mas acaba sendo o piorzinho. Então, o único lado bom do J6 Plus é que ele já tem 3 GB de memória RAM. Então vamos lá, o J6 padrão tem um octa-core de 1.6 GHz, com o processador Exynos, tá? 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória máxima, tá bom? Então, já o J6 Plus tem um .4 GHz quad-core, o Snapdragon 425, que até então conta em outros celulares anteriores, tá? Adreno 308 é a placa de vídeo dele, né? Então, tipo, é uma plaquinha boa, suficiente pra rodar esses jogos aí mais clássicos. E uma memória RAM de 3 GB, que no caso é uma a mais que o seu anterior, e 32 GB também de memória interna. Vai lembrar que todos eles têm a memória expansível, então, todos os que eu coloquei na lista, você pode colocar aí um cartão SD, tá? Eu recomendaria de 8 a 16 GB pra você ter o melhor aproveitamento da memória, tá? Já que alguns deles, que possuem 16, acaba sendo uma opção meio complicada pra você utilizar os aplicativos, tá? Mas então fique bastante atento, se você encontrar o J6 Plus, melhor... É um pouco melhor no quesito RAM, mas se você quer pra jogo, pode ser que o J6, que já é octa-core, vai sair melhor, tá bom? Então é esse, basicamente, aí, a recomendação também que você encontra por R$300. Bem, pessoal, então, o próximo celular que eu trago aqui pra vocês, a minha recomendação seria o iPhone 5S pro lado da Apple. E eu sei que vocês costumam dizer, e na verdade é fato, que a Apple não existe custo-benefício, mas no mercado de usados você tem uma opção boa sim, tá? O iPhone 5S é o que eu recomendaria pra vocês, porque ele foi até o iOS 12, o que é um sistema aí, não é o último, com certeza, mas é um dos mais recentes, tá? Ele conta com processador dual-core de 1.3 GHz, o que é fraco, porém, não tanto considerando que o sistema da Apple é realmente mais leve que Android, isso todo mundo sabe, tá? O chipset é um Apple A7, é o melhor dos outros iPhones, tá? Do iPhone 5 e o 5C, e ele conta aí com 1 GB de RAM, o que é pouco, mas é o suficiente pra um iPhone, tá? E a memória máxima dele vai até 64 GB. Lembrando que você vai encontrar com memória de 16 e 32 por essa faixa de R$300, tá? Mas é mais interessante pra aquelas pessoas que gostam de fazer uma utilização básica do sistema com aplicativos simples e não querer exigir demais, tá bom? Então foi esse aqui pro lado da Apple, que realmente seria surpreendente trazer um iPhone aqui, mas esse daí compensa sim você ter por R$300. Bem, pessoal, e o próximo e último da lista, que foi o melhor custo-benefício que eu encontrei no mercado de usados, foi o Xiaomi Mi A2. E quando o assunto é marca chinesa, a Xiaomi não faz feio, e tanto no mercado de novas quanto de usados, ele possui um custo-benefício muito bom, e esse realmente foi o melhor que eu encontrei por essa faixa de preço, em torno de R$350. E sim, eu sei que passou um pouquinho, mas por R$50 a mais você leva um celular muito melhor, que vai dar conta aí de coisas atuais, tá? E o Mi A2 ele conta com um processador Octa-Core, quatro desses núcleos tem 2.2 GHz, e outro tem 1.8 GHz, ou seja, é um processador potente comparado com todos os outros da lista. Vale lembrar que o chipset é o Snapdragon 660, e sim, esse é um processador muito bom por essa faixa de preço, tá? É um processador que vai dar conta de rodar jogos, e se o seu objetivo é aplicações pesadas, ele vai dar conta melhor do que qualquer outro dessa lista, juntamente com a sua GPU Adreno 512, tá? E o melhor é que ele já tem 4 GB de memória RAM, e memória máxima de 64 GB. Porém, bem como o iPhone, ele não é expansível. Mas 4 GB é o recomendado para hoje em dia, tá? 3 GB, 2 já é menos. E 64 GB também é ótimo, então você vai ter aí um conjunto recomendado, o mínimo aí, recomendado para 2020 e alguns anos em diante. Então você vai ter um celular muito bom, e esse por R$300 que eu achei, em torno de R$300 aí, é realmente um celular muito bom, por essa faixa de preços, tá bom? Então, esse daqui foi o melhor da lista que eu encontrei. Bem pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações, espero que vocês consigam encontrar aí opções boas também, por essas faixas de preço, e esses celulares que eu recomendei na lista, ou até mesmo opções melhores. Bom, mas então é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado por tudo pessoal, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau.